Olegais A vida toda tentaram nos colocar como inimigos, não conseguiram. Ao invés de rivalidade, lutamos pela amizade e pela irmandade. Irmandade que rima com solidariedade e com sororidade, palavra que significa união entre mulheres. Chega de competição, mais respeito, admiração. Ficamos em frente na TV de táxi ou de nave. Tomamos rotas diferentes, mas como sempre juntos. Porque juntas somos mais fortes. Porque mulheres unidas podem ir muito mais longe.